Denilson trabalhava como motoboy na cidade de Rio Grande e nos últimos meses estava se esforçando ainda mais no emprego, pois planejava realizar uma grande festa de aniversário para a filha. Conversei com ele, ele me dizendo, não, agora já deu, já tá tudo pago, só falta eu comprar minha roupa, ele falou, falta eu comprar minha roupa e deu, já tá tudo organizado. Ele vê em Deus de que a menina nasceu falando dessa festa. A menina completa um ano de vida agora em fevereiro. Infelizmente o pai não vai estar presente, mas a família decidiu manter a festa, que será realizada como forma de homenagem a Denilson. Com certeza não vai ser fácil, todo mundo sabe que não vai ser fácil, mas vamos pelo menos fazer isso tanto pela menina e por ele, porque ele queria muito, muito, muito mesmo. O entregador Denilson Silveira Cordeiro tinha 24 anos e foi morto a tiros enquanto realizava uma entrega no bairro Vila Maria. Na noite do dia 22 de janeiro, a lanchonete onde o Denilson trabalhava, que pertence à família dele, recebeu um pedido. Ele saiu para realizar a entrega, mas minutos depois, o telefone do estabelecimento o tocou. Era uma pessoa avisando que um dos três motoboys do local havia sido baleado. E aí eu falei para o meu esposo, ele pegou o carro e saiu correndo assim, sem levar celular, sem nada, nem sabia que era o irmão. Aí eu peguei as comandas e olhei, quando eu vi que era o nome, estava marcado para ele, eu assim ó, entrei em choque. O assassinato causou revolta na cidade e vários protestos já foram realizados. Pelas ruas, familiares e amigos de Denilson pedem justiça e mais segurança. A principal suspeita da polícia é de que o jovem tenha sido executado por engano, já que a cidade tem enfrentado uma onda de violência envolvendo facções criminosas. Em dezembro do ano passado, sete pessoas foram assassinadas e em janeiro, mais onze. Em razão dessa série de homicídios, o governo do estado anunciou o reforço no policiamento para que os casos sejam esclarecidos com mais rapidez. Nós estamos com uma linha investigativa, vamos botar assim, muito boa em quase todos eles. Nós estamos separando quais são as facções que estão participando de cada um deles. Nós estamos fazendo um levantamento para verificar os vínculos entre todos eles. Os policiais devem permanecer em Rio Grande por tempo indeterminado. E uma das prioridades é encontrar os responsáveis pela morte de Denilson. As autoridades já têm, inclusive, um suspeito. Esse é um dos casos que mais nos preocupa e que mais tem gerado esforços, justamente por causa da injustiça de um trabalhador ser morto enquanto trabalhava. E até agora, então, toda a linha investigativa conduz ao fato de que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com o crime. A gente está pedindo justiça porque a gente quer a resposta, a gente não quer que seja apenas só mais um crime. Entendeu? A nossa cidade está muito violenta. Imagina, ontem foi ele, amanhã, hoje pode ser outro trabalhador e ficar por isso mesmo.